Flua com o Espírito e viva vitoriosamente, na verdade o Espírito Santo tem um plano e um propósito de que você viva uma vida vitoriosa, não é plano de Deus o fracasso, a miséria, a escassez, viver em depressão, em angústia, em ansiedade, isso não é plano, não é propósito de Deus para você, Ele planejou para você uma vida de vitória, mas para que essa vida vitoriosa aconteça, para que ela se concretize, você precisa afinar os seus ouvidos espirituais para escutar a direção do Espírito Santo, para escutar a direção de Deus para a sua vida, você precisa afinar os seus ouvidos espirituais para ouvir o que é, a cada dia você tem decisões para tomar, e Deus não corrompe, Ele não ultrapassa algo que Ele mesmo instituiu na sua vida, chamada livre arbítrio, Deus não vai dar em você uma chave de braço para que você faça aquilo que Ele quer que você faça, que Ele sabe que é o melhor para você, não, Ele se dispõe a falar quando você se dispõe a parar para ouvir o que Ele tem para dizer, você tem uma decisão para tomar, e todo dia você tem decisões para tomar, e o melhor de Deus, Ele sabe o que é o melhor para você, e Ele quer dizer para você, ó meu filho, vai por aqui, vai por ali, se você for ao livro de Deuteronômio, por exemplo, Deus, Ele quando se relacionava com o povo de Israel, aquele povo que estava vagando pelo deserto, Ele diz o seguinte para aquele povo, eis que eu ponho hoje diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham, escolham, e Ele dá a cola da prova, Ele diz, escolham a vida, para que vocês então vivam, caramba, Deus te dá a prova, e uma prova fácil, porque não tem A, B, C, D, E, F para escolher, é só A e B, 50% de chance de você acertar, e Ele ainda dá a cola, eu coloco diante de você a vida e a morte, opção A e B, a bênção e a maldição, opção A e B, escolhe A, marcar, não é B não, cabeção, A, Ele ainda te dá a cola, para você passar, Ele tem o melhor para você, mas a gente precisa afinar os nossos ouvidos espirituais, para seguimos, fluirmos com o Espírito, para a gente viver essa vida vitoriosa que Ele planejou para a gente antes da fundação do mundo, amém? Amém? Condição primordial para viver uma vida vitoriosa é ser dirigido pelo Espírito, sem direção do Espírito Santo, fica complicado, sabe, eu já citei isso aqui na semana passada, não é a questão de você ser dirigido de vez em quando, é você ser constantemente dirigido pelo Espírito Santo, sabe, você pode perfeitamente ser dirigido por Deus, ouvir a voz de Deus, afinal, seus ouvidos espirituais hoje e amanhã, você ignorar a voz do Espírito Santo, tentando te dirigir novamente, então você precisa constantemente estar ouvindo, afinando os seus ouvidos espirituais, os ouvidos do seu coração, para ouvir a direção de Deus e fluir com o Espírito Santo, para que você viva a vida vitoriosa que Ele planejou para você, Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, se você ler esse versículo de trás para frente, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, é vontade dEle que você seja guiado por Ele, sabe, o Espírito Santo a função número um dEle no mundo é glorificar Jesus, é exaltar Jesus, exaltar o Filho, e quando a igreja percebe entende isso, e começa a declarar e a dizer e a ensinar para as pessoas, o centro da igreja é Jesus, precisa ser Jesus, e o centro da igreja, se o centro da igreja for Jesus, o centro da igreja será a palavra, porque Jesus e a palavra são uma só coisa, uma só entidade, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, é o evangelho de João, começa assim, depois ele diz e o logos, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus é a palavra em carne e osso, a Bíblia é Jesus em papel e tinta, quando Jesus é o centro da igreja, a palavra se torna o centro da igreja, amém? E a gente precisa buscar, afinar o nosso ouvido espiritual, para que a gente seja dirigido pelo Espírito, porque isso é o que glorifica o nome dele, quando você é dirigido pelo Espírito, você, Jesus está sendo glorificado na sua vida, amém? Jesus diz o seguinte, que ele, o Espírito Santo, ele me glorificará, isso é João 16, versículo 14, ele me glorificará, por quê? Porque ele receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês, ele vai trazer aquilo que eu já ensinei, e vai repassar para vocês, e isso vai glorificar o nome de Jesus, uma das funções primordiais do Espírito Santo junto aos filhos de Deus, junto àqueles que nasceram de novo, é convencer, é assegurar aos filhos de Deus, a respeito da sua justificação, isso é uma das funções primordiais do Espírito Santo na igreja, convencer cada cristão, a respeito da sua justificação em Cristo, levante uma das suas mãos e diga isso, em Cristo, eu fui justificado, quando você toma consciência disso, você nunca mais vai conseguir ouvir algum pregador, em algum, aonde quer que seja, dizendo que você é um pobre e miserável pecador, porém salvo pela graça, não, eu fui um dia, um pobre e miserável pecador, mas eu encontrei Jesus, eu fui justificado, hoje então eu sou santo, eu sou justiça de Deus, eu fui transformado, eu fui transladado, eu fui transportado das trevas para a luz, eu tinha uma condição, eu tenho agora outra completamente diferente, porquê? Porque eu fui salvo, se eu fui salvo, eu fui justificado, se eu fui justificado, eu já não sou mais quem eu era, eu era um pobre e miserável pecador, agora não, agora eu sou santo, em Cristo, porque, e a função, uma das funções principais do Espírito Santo na igreja, é justamente convencer o coração dos cristãos, da justiça de Deus, de que nós fomos justificados, é o Espírito Santo que faz isso em nós, amém? O pastor prega sobre isso, para que você, com os seus ouvidos naturais, ouça, mas para que agora o Espírito Santo te convença, essa é a verdade, essa é a realidade, não aquilo que tentaram colocar na sua cabeça, você é um pobre, miserável, pecador, você é um lixo, não vale nada, você é verme, não, isso aí é o diabo tentando arrastar você de volta, para o buraco de onde você saiu, não volte para lá, será que você pode dizer isso? Para o buraco de onde eu saí, eu não volto nem a pau, aleluia, olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, nos versículos de 7 a 9, ele diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, cara, a única coisa, na Bíblia, que foi escrita, por Deus, em pedras, foram os 10 mandamentos, que foram escritos em tábuas de pedras, em duas tábuas de pedras, é a única coisa, e o apóstolo Paulo diz agora, que o ministério da morte, gravado em letras de pedras, na verdade, ele está chamando o ministério da lei, de ministério da morte, ele diz que se esse ministério se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel, não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória, o ministério do Espírito, como não será de maior glória, o ministério do Espírito, aí no versículo 9, ele diz o seguinte, porque se o ministério da condenação, ele chama agora, o ministério da morte, os 10 mandamentos, a lei, de ministério da condenação, se esse ministério teve glória, muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, o ministério da condenação, que ministério é esse? É o ministério da lei, da lei, e o ministério da justiça? Ah, essa aí eu sei pastor, é o ministério do Sérgio Moro, não, não, o ministério da justiça é o ministério do Espírito Santo, é o ministério da graça, amém? Por ser o ministério, o ministério do Espírito Santo, o ministério da graça, por ser o ministério da justiça, da justificação, uma função principal que ele tem junto a cada um de nós que somos cristãos, é nos convencer da justiça de Deus, de que nós somos agora a justiça de Deus, e não mais pobres e miseráveis pecadores, amém gente? A sua função, a função principal do Espírito Santo no mundo, é convencer o mundo do pecado, aí sim, ele vem para convencer o mundo, não a nós que já saímos do mundo, que estamos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo, João 16, 8 e 9, Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse, quando ele vier, convencerá o mundo, não a igreja, o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, quem crê em Jesus aqui, faça um sinal assim com a sua mão, cara, então você já não está mais nessa que Jesus falou aqui, você já saiu dessa, você já passou dessa para melhor, o Espírito Santo não precisa mais te convencer do pecado, algum dia ele te convenceu, não, eu preciso de um salvador, eu preciso de Jesus, realmente eu estou entendendo que, caramba, eu estou mal, eu preciso dele, e aí quando você recebeu a ele como seu senhor e salvador, você saiu da condição de velha criatura, pobre e miserável pecador, e se tornou uma nova criatura, você agora anda na luz, que é a palavra, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você agora é justiça de Deus, você agora é santo, que os santos digam amém, aleluia, pastor, tem sempre alguém para fazer uma pergunta, pastor, Espírito Santo não corrige a gente, Espírito Santo não chama a nossa atenção quando a gente peca? É óbvio que sim, cabeção, claro, quando você pisa na bola, é óbvio que o Espírito Santo chama a sua atenção, mas ele não faz isso como a tradição religiosa tem imaginado, trazendo acusação e condenação, colocando o dedo em riste e acusando você de qualquer coisa, quando você pisa na bola, o Espírito Santo que habita em você, ele não precisa nem falar, é como se você percebesse no mundo do Espírito, o Espírito Santo olhando para você e só fazendo assim ó, aí você também olha para ele e fala assim, é né? Não precisa ele falar, basta simplesmente você perceber porque ele habita em você e habitando em você, alguma coisa fala assim, caramba, você pisou na bola, mas não é uma condenação, não é uma acusação que vem, ah, com o dedo em riste para lançar sobre você acusação e condenação, amém? Por quê? Porque Deus te ama e ele já te perdoou de todos os teus pecados, sabe João capítulos 14, 15 e 16, é aquilo que eu chamo de sermão do cenáculo, o sermão do cenáculo, ele é colocado, são três capítulos, que aliás eu convido você a ler e reler, tornar a ler, chegar em casa, dar uma lida, amanhã, ler de novo, são só três capítulos da Bíblia, João capítulo 14, 15 e 16, é a última conversa de Jesus com os discípulos e ali ele fala sobre o relacionamento de Deus, do Espírito Santo com a igreja, é diferente do sermão da montanha, o sermão do monte, as meia-aventuranças, a igreja coloca uma ênfase imensa no sermão das meia-aventuranças, mas o sermão das meia-aventuranças não é um sermão puramente da graça, ele é um sermão que tem três porções, três partes e na primeira parte Jesus explica sobre a questão da lei, as meia-aventuranças na verdade são uma porção do sermão do monte falando sobre a questão da lei, no final do sermão do monte, ele dá uma dica sobre a graça, não andem ansiosos de coisa alguma, o pai de vocês, o pai sereste sabe do que vocês precisam, nem Salomão se vestiu com a glória que Deus quer vestir vocês, olhem só para os líderes do campo, são maravilhosos, mas amanhã vão estar no fogo, Deus, ele tem melhor para vocês, olhem os pássaros, eles não semeiam, não colhem, mas Deus cuida deles, muito mais Deus vai cuidar de vocês, isso é um visual da graça, mas o sermão do cenáculo é um sermão para a igreja, e a igreja não coloca ênfase nesse discurso de Jesus, João capítulo 14, 15 e 16, e nessas verdades relativas à igreja, ele diz o seguinte, eu vou pedir ao pai e ele lhes dará um outro consolador, e a palavra grega para essa, essa expressão consolador, no grego é paracletos, para ao lado de, paralelo, paracletos, aquele que vai estar ao lado de vocês, para ajudar vocês, para conduzir vocês, para orientar vocês, e ele vai enviar um outro confortador, um outro paracletos, a fim de que esteja com vocês, até quando? para sempre, ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, e ele estará em vocês, eu não deixarei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei para junto de vocês, essa última frase de Jesus, não é como muita gente pensa, ele falando sobre a sua segunda vinda, não é isso, isso aqui ainda antes da segunda vinda, isso aqui é sobre o arrebatamento da igreja, eu vou voltar para buscar vocês, não para julgar vocês, mas para buscar vocês, entenda o seguinte, antes da sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus, quando ele vier, nós viremos com ele, antes disso ele terá arrebatado a igreja, e nós, quando ele vier agora para a segunda vinda, ele virá para julgar as nações, e nós viremos com ele, ele virá para julgar as nações, e nós, a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos, se vocês imaginam julgando os anjos? Eu costumo falar com os anjos, a gente ora para Deus, a gente ora a Deus, mas de vez em quando eu dou um toque nos anjos, que Deus comissiona para estar à minha volta, me guardando, eu dou um toque neles, eu falo assim, olha, não vejo vocês, não estou vendo, mas já vou dizer para vocês, se lembrem que lá naquele dia, eu vou julgar vocês, trabalhem direito, trabalhem direito, porque naquele dia, eu vou botar, falhou nisso, falhou naquilo, falhou naquilo, e agora, como é que fica? A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos, então, ele vai voltar para junto de nós, e ele vai mandar agora o Espírito Santo para habitar em nós, é o que ele estava profetizando aqui, a epístola de Romanos, dá uma olhada nisso, que a epístola de Romanos é considerada a carta magna do cristianismo, eu me lembro que na escola bíblica, alguns professores falavam para a gente assim, se algum dia acontecer alguma coisa, e algum governo ditatorial anticristão, disser que você só pode permanecer com um capítulo da Bíblia, o resto todo da Bíblia você tem que jogar fora, escolha Romanos capítulo 8, fica com Romanos capítulo 8, e a gente inclusive decorava Romanos capítulo 8, foi dito para nós, que a gente ia ter uma prova, e a prova era recitar uma parte qualquer, que o professor ia escolher, de Romanos capítulo 8, mas a gente tinha que decorar o capítulo inteiro, em inglês, eu e a Denise, passamos semanas, decorando Romanos capítulo 8, e aí no dia da prova o professor perguntou, decoraram? Decoramos, nota 10, não vai tomar lição? Não, não, a gente confia que vocês estão dizendo a verdade, nota 10, caramba decorei, não precisava, mas foi muito legal fazer isso, e Romanos, começa os quatro primeiros capítulos, de Romanos, o apóstolo Paulo não cita, não fala nada sobre o Espírito Santo, a primeira vez em Romanos que ele fala sobre o Espírito Santo, é no capítulo 5, versículo 5, porque ele passa quatro capítulos, sem falar uma palavra a respeito do Espírito Santo, e de repente do capítulo 5 em diante, ele desembestos a falar sobre o Espírito Santo, e fala sobre o Espírito Santo demais, por que que acontece isso? dá só uma olhada no que ele diz, em Romanos 5, 5, ele diz o seguinte, ora, a esperança, Elpis, no grego, Elpis, o que é Elpis, a definição de Elpis? Uma expectativa alegre de coisas boas, que é traduzido de uma forma mais curta, esperança, diferente da esperança que o mundo curte, a nossa esperança é Elpis, uma expectativa alegre de coisas boas, olha para a pessoa que está do seu lado e profetiza para ela, meu irmão, fica na expectativa de coisas boas para essa semana, porque o que Deus tem para você é Elpis, dá uma olhada para o rosto dessa pessoa, vê se ela está alegre, se ela está meio deprê, por quê? Porque a esperança, Elpis, não confunde, e essa palavra confunde também pode ser traduzida como não decepciona, se você se posiciona numa expectativa de coisas boas, isso não vai, o Espírito Santo não vai te decepcionar, porque a esperança não confunde, por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido, que nos foi dado, doado, entregue graciosamente, não foi obra, o Espírito Santo não foi entregue para você, fruto de um esforço, fruto de uma triagem, Deus olhou e disse, não, aquela pessoa ali aceitou Jesus hoje, vamos fazer agora uma triagem, vamos ficar aí esperando um ano, se em um ano ele permanecer firme nessa decisão, a gente manda o Espírito Santo para morar nele, não, 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 no momento em que você recebe a Jesus, ainda que você tenha defeitos, problemas, ainda que você esteja envolvido em alguma situação pecaminosa, o Espírito Santo vem habitar em você, oh meu Deus do céu, cara, vou repetir para você, você não entendeu, você se converte, aceita Jesus, e ainda que você tenha defeitos, falhas, ainda que você esteja envolvido, até mesmo em uma situação pecaminosa, naquele dia que você recebe a Jesus, você se torna a casa do Espírito Santo, a igreja, não, agora vocês entenderam, a igreja do Senhor Jesus passou décadas sem entender isso, décadas sem entender isso, e às vezes algumas pessoas me perguntam isso, pastor, uma pessoa aceita Jesus, ela já está na igreja, há um ano, dois anos, mas ainda está envolvida em alguma coisa do pecado, essa pessoa realmente é salva ou não é? então vou te responder para você tirar logo essa dúvida aqui, pode ser que você está com essa pergunta, acho que ela perguntou o que eu queria perguntar, mas não tinha coragem, então olha só, se você planta uma laranjeira, plantou lá a semente, pum, brotou aquela folhinha, começou a crescer, agora depois de você regar, adubar, cuidar, a laranjeira está dessa altura, mas ela ainda não deu uma laranja, ela já está plantada ali, há seis meses, e ela foi daquela coisinha miudinha, ela foi, 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 agora está dessa altura, mas ela vai chegar a ficar grande, vai produzir muita laranja, mas por enquanto ela não deu uma laranja, eu te pergunto o seguinte, ainda sem dar uma laranja, ela é ou não é uma laranjeira? Ah, ela é uma laranja, desde quando? Desde sempre, ela não é uma laranjeira porque agora produziu laranjas, ela é uma laranjeira porque na natureza da semente, no DNA dela, ela é uma laranjeira mesmo sem produzir laranjas, mas a igreja, como é que a igreja funciona? Foi plantada a semente no coração da pessoa, ela levantou a mão, ela aceitou Jesus, mas ainda não produziu frutos, no dia que produzir frutos eu vou acreditar que ela nasceu de novo, quer dizer, você está dizendo que a laranjeira só é laranjeira depois que ela produziu laranja? Ah, 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 ela é laranjeira desde o dia que ela foi semeada, ela virá a produzir frutos, e entenda uma coisa, você aceita Jesus hoje, e tem gente que começa a produzir fruto uma semana depois, tem gente que é seis meses depois, tem gente que é apenas um ano depois, tem gente que está na igreja há cinco, dez anos e ainda não produziu fruto, mas não deixa de ser laranjeira porque não tem fruto, o que a gente precisa entender, é que certas pessoas amadurecem mais rápido do que outras, e esse processo até chegar a produzir algum tipo de fruto para Deus, é um processo chamado crescimento e amadurecimento, que também é chamado na Bíblia de santificação, santificação é um santo aprendendo como pensa, como age, como fala, um santo, eu me converti hoje, e hoje eu já sou tão santo quanto eu serei quando eu chegar no céu, eu não serei mais santo do que eu sou hoje quando eu chegar no céu, ou daqui a dez anos, eu já sou santo na plenitude do que isso significa, mas eu preciso agora ser alimentado pela palavra, porque pela palavra eu vou aprender como pensa, como age, como fala, um santo, é um processo de crescimento e amadurecimento, e eventualmente nesse processo eu começarei a produzir frutos, e eventualmente nesse processo certas práticas que hoje na imaturidade eu tenho, deixarão de existir, porquê? Porque eu cresci, eu amadureci, mas eu não sou hoje mais salvo do que eu era quando eu aceitei a Jesus, eu não sou mais santo hoje do que eu era naquele dia em que eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador, amém? A igreja precisa entender isso, mas quem é que revela isso? O pastor prega, o pastor ensina, mas quem revela isso no seu coração é o Espírito Santo, e se o Espírito Santo não revelar, você vai resistir a esse ensino, não, não é possível, ah, eu não concordo, eu já estou careca de ouvir pessoas dizendo, não, essa pregação do Fragale, cuidado, é uma pregação triunfalista, o que que falta a essa pessoa que diz uma coisa dessa? Revelação da parte do Espírito Santo, porquê? Quem diz que você é mais que vencedor, não é o pastor Fragale, se eu tivesse inventado isso, cheguei aqui no domingo e disse, gente, vou te dizer um negócio, nós somos mais que vencedores, de onde que saiu esse negócio? Mais que vencedor, não é que o pastor Fragale tirou esse negócio, não, não, mas não fui eu que inventei, não é uma coisa que eu estou dizendo, que saiu da minha cabeça, e os outros pastores, o pastor Café, sobe aqui no público, somos mais que vencedores, sobe aqui o pastor João, somos mais que vencedores, os pastores da nova, todos seguindo o Fragale, falando que são mais que vencedores, de onde que saiu esse negócio? Peraí, quem disse isso não fui eu, foi inspiração do Espírito Santo, dada a Paulo, e Paulo é quem colocou isso na Bíblia, então o triunfalista não sou eu, é Deus, reclama com o chefe, mas o que que falta às vezes no coração da pessoa? Uma revelação do Espírito Santo, porquê que falta? Porque o Espírito Santo não torce braços, o Espírito Santo não arromba portas, ele fala doce e suavemente, e a pessoa, ela, peraí, é de Deus, caramba, agora eu estou entendendo, agora eu estou entendendo que realmente é isso, nós somos santos, o Espírito Santo foi dado, foi concedido a nós, e a esperança não confunde, sabe, Paulo está falando da igreja, e ele diz que o Espírito Santo nos foi dado graciosamente, para derramar, para revelar o amor do Pai por nós, e não o juízo de Deus contra nós, o Espírito Santo em nós, uma função dele em nós, é revelar o quanto o Pai nos ama, você está entendendo isso? É revelar a nós o amor do Pai, e não o juízo, agora por que razão que isso acontece? Por que que Paulo escreve quatro capítulos, e só do capítulo 5 para frente, ele começa a falar sobre essa ação, essa obra do Espírito Santo em nós? É simples, é porque Deus quer que você conheça a diferença entre o trabalho de Jesus por você, e a obra, a ação do Espírito Santo em você, quando você tenta entender a ação do Espírito Santo em você, sem compreender a revelação do trabalho de Jesus por você, é isso que dá ruim, é aí que a pessoa começa a dizer que a mensagem da graça e da fé é triunfalista, não é bem assim, porque ela ainda não entendeu o trabalho de Jesus por ela, consequentemente ela não vai conseguir entender na plenitude, a ação do Espírito Santo nela, eu preciso em primeiro lugar, conhecer o trabalho de Jesus por mim, para agora entender a revelação da ação do Espírito Santo em mim, amém? Veja só o seguinte, você não é salvo porque você sente que é salvo, mas porque pela fé você crê na obra redentora da cruz de Cristo por você, não porque você sente, essa obra não foi feita em você, ela foi feita por você, a obra da cruz, você não estava lá, você não viu, você não testemunhou, então ela não foi feita em você, ela foi feita por você, fora de você, por Jesus há mais de dois mil anos atrás na cruz do Calvário, então eu agora não sou salvo porque eu sinto, eu sou salvo porque eu creio na obra que foi feita por mim, quando eu começo a crer na obra que foi feita por mim, agora eu vou poder compreender o testemunho do Espírito Santo em mim, mas eu preciso começar pela obra feita por mim, que não se baseia no que eu sinto, que se baseia naquilo que eu creio, quando você está estabelecido e firmado na obra da cruz por você, então você está pronto para ouvir e compreender sobre o trabalho do Espírito Santo em você, o testemunho do Espírito Santo em você, e o testemunho do Espírito Santo, ele tem dois testemunhos para nos dar, um testemunho que é dado a nós, e um testemunho que é dado em nós, vamos entender cada um desses dois testemunhos aqui, testemunho do Espírito Santo a nós, o que o Espírito Santo testemunha para nós, a nós? Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 18, a Bíblia diz o seguinte, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente, e ele acrescenta, também de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para? Sempre! Até quando? Para sempre! Ora, onde há remissão de pecados, já não existe mais a necessidade de sacrifício pelo pecado, porque já houve remissão de pecados, então não existe mais a necessidade de sacrifícios pelo pecado, o Espírito Santo testemunha a nós, que os nossos pecados foram plenamente perdoados, e que o Pai não fica remoendo esses pecados, porque Ele já não tem lembrança de nenhum deles, não é que Deus sofra de falta de memória, Deus é onipotente, e na sua onipotência, Ele decidiu não ficar remoendo os nossos pecados passados, presentes e futuros, amém? Mas pastor, os presentes e os futuros também? Claro, porque Deus vive na eternidade, nós é que temos uma noção de tempo, e dividimos o tempo entre passado, presente e futuro, mas para Deus, é tudo a mesma coisa, e na cabeça, no coração de Deus, todos os nossos pecados foram perdoados, não os passados, mas todos, todos, absolutamente, todos foram perdoados, e desses pecados Ele não se lembra mais, alô? Desses pecados Ele não se lembra mais, esse é o testemunho do Espírito Santo a nós, quando você percebe, que está vindo sobre a sua mente, o seu coração, condenação, acusação em função de pecados cometidos, no passado, isso não é uma ação do Espírito Santo, é uma ação do diabo, para trazer sobre você, a acusação e condenação, por quê? Porque o testemunho do Espírito Santo, para nós, a nós é, todos os seus pecados foram perdoados, e desses pecados, Deus não se lembra mais, aleluia, o que é uma testemunha? Uma testemunha não é alguém que acha, uma testemunha não é alguém que sente, mas é alguém que pode afirmar um fato, porque esteve presente, viu, testemunhou, você já imaginou, um julgamento, você entra na sala, numa sala de um tribunal, está sentado num canto acusado, e aí, um dos advogados, ou promotor, ou advogado de defesa, pergunta para a testemunha, o senhor viu, aquela pessoa, fazendo isso, aquilo, aquilo, e a pessoa, que está sentada no banco, das testemunhas diz, olha, vê, eu não vi, mas eu estou sentindo que foi ele, esse testemunho tem algum valor? Não, se a testemunha diz, olha, vê, eu não vi, mas eu acho que foi ele, esse testemunho tem algum valor? Nenhum, por quê? Porque essa pessoa, ela não viu, mas se ela, diz, não, eu vi, eu testemunhei, e eu sei, foi ele, ou não foi, era uma pessoa até muito parecida, mas não foi ele, esse testemunho tem validade, porque essa pessoa testemunhou, ela viu, o Espírito Santo, bota isso no seu coração, o Espírito Santo estava presente, quando Jesus curou os enfermos, quando Jesus pregou a palavra da verdade, quando ele pregou a palavra da graça, ele estava presente, quando Jesus foi torturado e flagelado, ele estava presente, quando Jesus foi crucificado, ele estava presente, e ouviu quando Jesus disse, está consumado, ele testemunhou Jesus sendo sepultado, ele testemunhou Jesus ressuscitar, ele testemunhou Jesus acender aos céus, apresentar o sangue do sacrifício ao Pai, e ele ouviu o Pai dizer, dos seus pecados, eu já não me lembrarei, e esse testemunho é o testemunho que ele traz a nós, amém, esse é o testemunho que ele traz a nós, mas pastor, eu não sinto que eu sou salvo, isso é um problema seu, porque não é uma questão de sentir, as suas emoções, elas não alteram em nada a realidade, você consegue entender isso? As nossas emoções não podem, não tem poder de alterar a realidade, você num dia lindo e ensolarado, pode sentar no meu e-fim e começar a chorar, e alguém chegar para você e perguntar, está chorando por quê? Porque eu estou sentindo que vai chover, mas espera aí, o seu sentimento de que vai chover, não altera o fato da realidade que está fazendo um sol lindo e maravilhoso, os nossos sentimentos não alteram a realidade, e a realidade é, eu não sou salvo porque eu sinto, eu sou salvo porque Deus declarou isso na sua palavra, e o Espírito Santo testemunha isso a mim, a? Segunda coisa do testemunho do Espírito Santo em nós, Romanos 8, 13 a 16, diz assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminham para a morte, mas se pelo Espírito, vocês mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque se vocês não receberam, porque vocês não receberam, um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, o que que é esse Espírito de escravidão? É o Espírito? Da lei, nós quatro pelo menos sabemos, aleluia, o que que é o Espírito de escravidão? É o Espírito da lei, para vocês virem de novo, atemorizados, mas vocês receberem o Espírito de adoção, que Espírito é esse? É o Espírito da graça, é o Espírito Santo, que diz que ele, através dele, a gente clama, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba é uma palavra grega, que significa paizinho, é uma expressão de carinho, de proximidade, de intimidade com Deus, através do Espírito testemunhando em nós, quando o Espírito Santo testemunha no seu coração, como é que você sabe que você é salvo? Eu sei que eu sou salvo, porque eu sei que sei, porque sei que eu sou salvo, não apareceu no dia que eu aceitei a Jesus, não apareceu um anjo na minha porta, à meia noite, bateu na porta, quando eu abri, estava um anjo flutuando, meio metro do chão, assim ó, flutuando, estamos aqui ó, certificado de salvação, e um de nós aqui recebeu esse certificado? O único certificado da salvação que você e eu temos, é o testemunho do Espírito Santo em nós, garantindo a nós, eu sei que sei, porque sei, eu sou salvo, é o testemunho do Espírito Santo a nós, e o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus, porque que eu hoje posso ter tranquilidade desse testemunho do Espírito Santo em mim? Porque eu sei que em Cristo, eu fui perdoado, eu fui redimido, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu sou santo, eu pertenço a Deus, eu sou salvo, alguém concorda comigo aí? Diga amém! Aleluia! Então entenda o seguinte, você não pode ser guiado nem por Dat, nem por Tresqueia, quem é que não sabe o que é, quem sabe o que é Dat e o que é Tresqueia? Quem não sabe, vai procurar no Youtube então, que eu perdi na semana retrasada, não, Dat é a palavra hebraica, que hoje em Israel é traduzido como religião, essa palavra aparece no Antigo Testamento, mas a palavra religião no Antigo Testamento não existe, porque, religião é um termo que vem do latim, não vem do hebraico nem do grego, religare, e tem a ver com o que o homem faz, para tentar acessar Deus, Tresqueia é a palavra grega, que é traduzida pelo menos umas quatro vezes no Novo Testamento como religião, mas no original grego, Tresqueia não significa religião, tanto Dat como Tresqueia, significa um sistema religioso, que envolve sacrifícios, tradições humanas, ritos, rituais, superstições, misticismo, e por aí afora, é por isso que, quando as pessoas me perguntam, mas qual é a sua religião? Eu digo, não tenho, eu criei uma polêmica da hora de uma vez com a menina do censo, no último censo que fizeram, a menina bateu na porta lá de casa, eu abri, ela subiu, boa tarde, boa tarde, pode sentar, nome, quantas geladeiras tem na casa? Quantos quartos? Quantos vasos sanitários? Vai perguntando um botão de coisas, você vai responder aquilo tudo, mas de repente, vem a pergunta, qual a sua religião? Eu disse, não tenho, ela disse, o senhor é ateu? Eu falei, não, eu creio tanto em Deus, que eu sou até pastor, ué, o senhor é pastor? Sou, mas então, o senhor tem religião? Não, religião eu não tenho, não, 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 o senhor tem, o senhor é evangelho, o senhor é pastor, o senhor é evangelho, se você está dizendo que eu sou evangelho, no sentido de que eu sigo o evangelho, sim, mas no sentido de que eu ando com essa turma aí, que se tem evangelho, não, 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 mas peraí, o senhor é ou não é? Não, eu sou cristão, mas não tem religião, não, o senhor tem, peraí, peraí, o senhor está querendo me confundir, eu falei, não, eu não estou querendo me confundir, você que não está entendendo, eu não tenho religião, eu tenho um relacionamento com Deus, é uma coisa diferente, nós ficamos meia hora nesse bate-boca, no final diz, olha, bota o que você quiser aí, bota cristão, um bandista, o que você quiser, não tem problema nenhum, você não vai entender mesmo, não vai dar certo, deixa pra lá, as pessoas não entendem, que você não tem religião, por quê? Porque dat, é religião, tresqueia, é religião, mas o que Deus espera de nós, é coinonia, pastor, essa nova, o que é coinonia? O que é coinonia? Ah, essa aí eu sei, pastor, é aquele grupo do Bené Gomes, que canta, toca, não, coinonia é a palavra que significa comunhão a nível familiar, por isso o Espírito em nós, nos inclina a aclamarmos aba, pai, porque é coinonia o que Deus quer ter com a gente, não um sistema de ritos e rituais, sabe, o brasileiro, tem coisa que só existe no Brasil, já reparou isso? Jabuticaba, tem mais algum canto do mundo? Não tem, só tem aqui, jaca, tem mais algum lugar do mundo? Não tem, só tem no Brasil, crente supersticioso, não tem mais lugar nenhum, só no Brasil, só no Brasil existe essa raça, inventaram isso no Brasil, e estão tentando exportar, crente supersticioso, é o crente que ele chega em casa, olha aí, ninguém mexe aqui no saquinho de sal ungido, sal grosso ungido, isso aqui eu recebi lá na igreja, e a benção agora vai chegar nessa casa, por causa do sal, bota aqui na mesa, fica aí, aleluia, agora vai dar certo no meu casamento, por quê? porque eu recebi uma miniatura, da arca da aliança, que eu vou botar em cima da minha cama, assim bem numa prateleira, no alto incêndio da cama, e agora a benção vai rolar no meu casamento, ainda tem gente que diz amém, meu Deus do céu, essa raça só existe no Brasil, crente supersticioso, só existe no Brasil, mas, o que Deus espera? O que Deus espera de nós? Que a gente confie num sal grosso, que a gente confie numa miniatura da arca da aliança, não, Deus espera que o centro da nossa vida seja Jesus, que a sua confiança nele seja inabalável, e que você creia que com sal grosso, sem sal grosso, com arca, sem arca, Deus vai te abençoar ricamente, e isso é o testemunho do Espírito Santo em nós, em você, eu vou ser abençoado, por quê? Porque a palavra prometeu, e o Espírito Santo em mim, Ele diz, você vai ser ricamente abençoado, amém? É o testemunho do Espírito Santo a nós, Colossenses 3, 15, diz o seguinte, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos, a gente ensina e a gente sabe, que a paz de Cristo é um parâmetro que a gente tem, para ser guiado pelo Espírito Santo, não é isso? Então, quer dizer, eu posso não ter ouvido a voz de Deus, eu posso não ter visto um anjo chegando para me falar qualquer coisa, mas a paz de Cristo deve ser o árbitro do meu coração, agora, deixa eu te dizer uma coisa, nós somos guiados, muito mais, pelos sinais vermelhos, do que pelos sinais verdes que o Espírito Santo nos dá, a gente imagina o seguinte, eu tenho uma decisão para tomar, então o Espírito Santo pode me dar um sinal verde, para eu ir, ou um sinal vermelho para eu não ir, Ele pode me dar um sinal verde para eu assinar o contrato, ou um sinal vermelho para eu não assinar o contrato, mas eu quero te dizer, que o Espírito Santo te guia, e nos guia muito mais pelos sinais vermelhos, do que pelos sinais verdes, e eu vou te dizer porquê, olha só o que Jesus diz, João 14, 26 e 27, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês, todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse, deixo com vocês, a paz, a minha paz, lhes empresto, lhes dou por um tempo, lhes dou em 50%, não, a minha paz, eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, então que o coração de vocês não fique angustiado, nem andem com base no medo, porque a paz de Jesus, Ele já nos deu, Amém? Levantem as suas mãos e diga isso, a mim já foi dada, a paz de Deus, o xalão de Deus, a paz de Cristo, já habita no meu coração, a paz do mundo, porquê que Jesus disse que, a paz dele não é como a paz do mundo, porque a paz do mundo, ela é temporal, ela é temporária, e ela é circunstancial, então ela é temporal, porque ela se move dentro desse espaço de tempo, que a gente tem na vida, mas ela é temporária, porque ela vem por um tempo, e de repente ela vai embora, e ela é circunstancial, porque ela se guia pelas circunstâncias, então o que acontece, você de repente está andando estressado, preocupado, angustiado, porque você está com um bolo de coisas para pagar, e está sem grana, e de repente você recebe uma notícia, que aquela sua tia rica, morreu, Deus ouviu suas orações, ela morreu, e deixou uma parte da herança para você, aí você sai do estresse, respira aliviado, e entra na paz, acabou o estresse, vou poder pagar as contas, oh titia, aleluia, glória a Deus, chegou a grana, você vai no banco, você paga as contas, mas, o problema, é que, a C&A, a Renner, o cartão Visa, Mastercard, continuam mandando para a sua casa, para o seu endereço, um boleto todo mês, e depois que as contas foram pagas, e a herança da sua tia acabou, a C&A continua mandando o boleto, a Renner continua mandando o boleto, o Visa continua mandando o boleto, o Mastercard continua mandando o boleto, e você volta para o estresse, porque aquela paz foi temporária, e ela se foi, porque as circunstâncias agora mudaram, a paz que Jesus manda para nós, não é assim, ela é uma paz que extrapola, e excede todo o entendimento, por isso que você de repente está andando em paz, com uma montoeira de conta para pagar, e as pessoas do mundo olham para você, e dizem assim, você ficou doido, essa igreja mexeu com a sua cabeça, e mexeu para pior, porque você pelo menos antigamente se preocupava, agora parece que você não se preocupa mais, o que está acontecendo com você? Não, é a paz que extrapola todo o entendimento, toda a razão, você deveria estar arrancando os cabelos da cabeça, você deveria estar andando para lá e para cá, ansioso, tendo úlcera, vomitando sangue, você deveria estar passando mal, e você está andando em paz, por quê? Porque a paz de Cristo, ela excede toda a lógica, ela excede todo o entendimento, a paz de Jesus, ela é sobrenatural, e ela vem habitar em você, ela não é temporária, ela não vem quando você precisa, ela veio e ela habita em você, quando o Espírito Santo veio morar em você, a paz de Cristo veio junto, aleluia, a paz de Deus habita em você, então o nosso modo default é a paz, pastor o que é que serve de default? Você não entende nada de computador, que nem eu, o que significa isso? Default em computação, significa um padrão prévio, previamente definido, você compra um computador, quando você abre, você compra um laptop, quando você abre o laptop, e aperta o botão para ligar, ele já não aparece uma montoeira de coisa, que já está instalado ali, você não precisa, o computador não vem tão zerado assim, que você olha e fala assim, cara eu comprei um computador, meu computador não vem com nada, eu tenho que botar tudo aqui, não, ele já vem com uma montoeira de coisa, aquilo ali é um modo previamente definido, que já veio, e toda vez que você liga, ele repete aquele mesmo padrão, porque aquele padrão foi pré-definido, foi previamente definido, esse é o modo default do computador, qual é o modo default do cristão, é viver na paz, é andar em paz, porquê? Porque a paz habita em nós, a paz, não, eu não ando atrás da paz, a paz, ela habita em mim, como é que a igreja foi treinada durante anos, você tem que correr atrás da paz, qual é o normal? é você viver no estresse, e quando você está no estresse, o que você faz? Eu procuro a paz, acalhei a paz, eu preciso da paz, Senhor, manda a paz, isso aí está tudo errado, você não vive no estresse e busca a paz, você vive na paz, e de vez em quando, quando pinta o estresse, é o sinal vermelho, dizendo para você, tem alguma coisa errada, Deus não planejou para você viver no estresse, não planejou para você viver no medo, na preocupação, na ansiedade, quando pinta o medo, a ansiedade, a preocupação, opa, é um sinal vermelho, olha Deus me falando porquê, porque o normal de eu andar no dia a dia, é andar em paz, por isso Deus te guia muito mais pelos sinais vermelhos, do que pelo verde, porque na verdade você vive no sinal verde, não é uma coisa do tipo assim, a gente inverteu as bolas todas, eu vivo no estresse, e quando eu entro no estresse, se eu procuro, Deus manda um pouquinho de paz, Deus não manda um pouco de paz, você habita na paz, a paz habita em você, esse é o nosso estado natural e normal, então quando eu sinto falta de paz, isso é um sinal alerta do Espírito Santo, eu não vivo no estresse, e aí quando Deus quer me direcionar, Ele manda uma porção da sua paz, não, eu vivo na paz, e quando o estresse pinta, eu sei que é um sinal, que Deus está me dando, de que eu preciso buscar a Ele em oração, conversar com Ele, para abrir o meu coração, para que a paz volte a prevalecer, independente do problema ter sido resolvido ou não, quando eu ando em paz, andar em paz significa que eu confio, que Deus vai trazer a solução, amém? 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre Jesus, toda a sua ansiedade, por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês, Ele está cuidando, Ele tem cuidado, e continuará cuidando de cada um de vocês, você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, Deus cuida de mim, mesmo no meio das tribulações, Deus cuida de mim, no meio dos problemas, Deus cuida de mim, aleluia, esse é o nosso estado natural, andar em paz, então é necessário eu orar continuamente, falar com Deus sobre os meus problemas, sobre as minhas lutas, sobre as minhas ansiedades, sobre os meus medos, as minhas preocupações, para que o Espírito Santo possa me dirigir, eu não posso ser dirigido ou guiado, por sinais, ou por profecias, isso é um padrão do antigo testamento, da antiga aliança, a gente viu aqui na semana passada, que aquele servo de Abraão, pediu um sinal para Deus, Senhor eu estou aqui, para escolher uma noiva para Isaac, tem um monte de meninas aqui, e eu não sei qual delas é, então faz o seguinte, aquela jovem, que eu pedi água, e ela me dê água, e ainda dê água para os camelos, essa é a tal, então eu preciso desse sinal, Gideão pediu um sinal, Gideão você vai ser, o libertador do povo de Israel, da opressão dos midianitas, não, não é possível, não é possível, não é possível, Deus então me manda um sinal, eu vou botar uma lã, aqui de fora de casa, e durante a noite, se tudo ficar molhado, e a lã fica seca, esse é um sinal, no dia seguinte estava tudo molhado, a lã seca, ele diz, não, não é possível, não é possível, não é possível, agora faz o contrário, se amanhã, tiver tudo seco, e a lã estiver molhada, esse é o sinal, no dia seguinte, ele encheu um copo de água da lã, não, não é possível, não é possível, aí Deus fala, vai nessa tua força, aí homem valente, já te falei, vai nessa, esses homens precisavam pedir um sinal, porque eles não tinham o Espírito Santo, a igreja, se acostumou, a ficar dirigida, ser dirigida por profecias, e tem gente que quando passa pelo sufoco, pega o telefone, vou ligar com o Disque Profeta, 0800666, alô, Disque Profeta, sim, sim, o problema é sério, é muito grande, eis que o Senhor te diz, meu servo, vai nessa, que dará tudo certo, aleluia, agora eu estou seguro, não, você não foi chamado, para ser dirigido por profecias, profecia no Antigo Testamento, determinava, o que o povo de Deus devia fazer, na nova aliança, profecias podem confirmar, o que Deus fala no seu coração, mas quem dirige você, é a voz do Espírito Santo, no seu interior, não uma voz externa, de um profeta, amém, eu preciso afinar, os meus ouvidos espirituais, sabe, entenda só uma coisa, mulheres se estressam, homens também se estressam, e o estresse mata, a pergunta é, as mulheres vivem mais do que os homens, porquê? em termos de média, mulheres vivem mais do que homens, porquê que isso acontece? se mulher está sujeita a estresse, homem está sujeito a estresse, e o estresse mata, porquê que, as mulheres vivem mais do que os homens, ou seja, essa beldade, que está sentada aí do seu lado, meu irmão, provavelmente irá ao seu sepultamento, você não irá ao dela, a maior probabilidade é essa, a maior probabilidade de acontecer é essa, mas a pergunta é, porquê que mulheres, que estão sujeitas também aos mesmos estresses, que os homens estão, vivem mais, é simples, é porque as mulheres falam com as suas amigas, e os homens se calam, a mulher está passando por um estresse, ela dá um jeito, ela vai encontrar com uma amiga no barra shopping, ela vai encontrar no real design, ela vai marcar um almoço, ela pega o celular, desabafa, fala, ela arranca todo aquele veneno do coração dela, e compartilha com alguém, e ela se livra daquilo, e ela sai dali, aliviada, ela volta, ela sai de casa estressada, quando ela volta, ela volta cantando, e o homem, o homem chega estressado em casa, e já entra pisando forte, e não fala nada com ninguém, e a mulher ainda fala para as crianças assim, fica todo mundo querendo, porque o papai está estressado, e o cara, ele vai tomar banho, ele janta, ele deita, vou dormir, boa noite, e ele vai aguardando, ele vai aguardando, vai aguardando, vai acumulando, e um dia, aquele veneno que está circulando ali dentro, provoca nele um troço, ou um piripaque, são as duas coisas que mais matam no Brasil, troço e piripaque, o cara estava bem, estava andando bem, o que ele teve? De repente teve um troço, o cara estava numa boa, de repente teve um piripaque lá, e pum, foi, acabou, o cara bota, o que estava escrito no atestado de óbito, todo atestado de óbito, tem três coisas para o médico colocar, uma que conduz para a outra, aí ele bota assim, teve uma ziquezira, que deu um troço, que deu um piripaque, e o camarada, foi, porque ele acumulou aquilo tudo, e é preciso que, no momento em que você está acumulando estresse, você tem que abrir o seu coração, para falar com o teu pai, porque ele te ouve, ele te entende, e ele quer restaurar no seu coração, a paz que o diabo quer roubar, o diabo quer te levar para o estresse, Deus quer que você permaneça na paz, amém? Romanos 8,15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, para receberam o espírito de adoção, pelo meio do qual a gente clama, Abba, Pai, o espírito de escravidão da lei, gera temor, gera medo, impedindo você de ouvir a direção do espírito, para a sua vida, mas Deus, Deus ele quer, testemunhar no seu interior, o pai te ama, o pai não está irritado, chateado com você, isso que está acontecendo na sua vida, não é juízo do pai sobre você, isso é um ataque do inferno, se posicione, se posicione, ore em línguas, ore em línguas, ore em português, ore em inglês, ore em alemão, na língua que você conhecer, e ore em línguas, até dá câimbra na língua, ore em línguas, fale com teu pai, o apóstolo Paulo, ele fala isso para Timóteo, o Timóteo, eu convido você Timóteo, reavives o dom, que há em você, pela imposição das minhas mãos, se você pegar essa palavra reavive, no grego original, é mais do que uma palavra, é uma expressão, que significa, acenda de novo a chama, do espírito que há em você, que você recebeu pela imposição das minhas mãos, há algumas pessoas que pensam assim, Paulo está falando sobre o Espírito Santo, não, não, ele está falando sobre os dons do Espírito Santo, e eu garanto para você, que é o dom de línguas, pastor, como é que o senhor sabe? É simples, porque quando a Bíblia fala, sobre o presente do Espírito Santo, o termo usado é Doria, Doria, é o presente do Espírito, o Espírito Santo dado a nós como um presente, mas quando fala dos dons do Espírito, ele fala sobre carisma, e quando ele fala sobre avivar os dons do Espírito, ele fala, reavive a chama do carisma, de Deus que há em você, e o único dom, que está debaixo do nosso controle, é o dom de línguas, os outros oito dons, profecia, palavra de sabedoria, de conhecimento, todos os outros dons, estão debaixo da direção, da administração, do próprio Deus, línguas eu falo quando eu quiser, mas eu não posso profetizar a hora que eu quiser, mas eu posso falar em línguas a hora que eu quiser, você está estressado? Fala em línguas, ora em línguas, você está debaixo de pressão? Ora em línguas, abra o teu coração, fala com teu pai, se livra do veneno, do estresse, e volta para o teu estado original, que é paz, volta para o teu estado original, que é paz, volta para aquilo que Deus chamou você para viver, paz, Paz, Shalom de Deus, Paz, Aleluia, levante uma das suas mãos e diga isso, eu fui chamado, para viver na paz, e na paz do Senhor, eu vou viver, cada dia da minha vida, estresse, ansiedade, preocupação, medo, eu não abro, espaço no meu coração, na minha vida, para que vocês predominem, porque a paz do Senhor, é um escudo no meu espírito, para que eu viva, dentro dos planos e propósitos de Deus, paz de Deus, paz de Deus, coloque a sua mão sobre o seu próprio coração, e profetize para você, paz de Deus sobre a minha vida, paz de Deus sobre a minha vida, estenda suas mãos na direção de alguém, e profetize para essa pessoa, paz do Senhor sobre a tua vida, paz de Deus sobre a tua vida, paz do Senhor sobre a tua vida, paz, paz, paz sobre o teu coração, paz do Senhor, aleluia, paz de Deus, há uma unção de paz nesse lugar, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, a paz, que vem do alto, a paz que ultrapassa todo o entendimento, profetize já sobre a sua vida, uma semana de paz, profetize sobre a sua vida, uma semana de paz, 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 paz que vem do alto, paz que vem do céu, paz que vem do trono da graça, paz de Deus sobre a minha mente, paz de Deus sobre o meu coração, paz de Deus sobre os meus sentimentos, paz de Deus sobre as minhas emoções, paz de Deus fluindo no meu espírito, paz do Deus vivo, paz do Deus vivo, paz que excede todo o entendimento, que excede a lógica, paz que não depende de circunstâncias, paz que não depende de dinheiro, paz que não depende de situação favorável, paz que não depende de nada que esse mundo possa oferecer, paz que habita em mim, paz, paz, paz do Senhor, aleluia, 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 fique de pé, levante as suas mãos, aleluia Deus.